O Edifício Vive tá ficando pronto rapidinho, né, Fernando? Entregamos em dezembro agora. Olha, obras em ritmo super acelerado. Tatuapé, perto de tudo. Você conhece aqui, olha, o edifício fica na rua Uruçuca, número... 34. Aqui você vai ter pertinho, por exemplo, a Conselheiro Carrão. É, Emílio Marengo, Antônio de Barros, perto de tudo. Ó, tem metrô, tem shopping, tem bancos, tem comércio local, tem escolas. E eles vão entregar daqui a pouquinho pra você, certo? Dezembro. Como é que você vai comprar? Não se preocupe, porque aqui você vai comprar direto com a construtora em quantos meses, Fernando? 90 meses, sem comprovação de renda e com uma pequena entrada. Vamos falar do apartamento. São dois dormitórios. Sala em L, dois dormitórios, cozinha ali de serviço e terraço. Tem garagem. Garagem coberta. Garagem coberta pro seu carro, tá? Só que tem lazer também, olha. Sala pra ginástica, salão de festas, quadro esportivo, churrasqueira, piscina e playground. Tudo isso pra você com entrega programada pra dezembro. Dezembro mesmo. Você pode passar aqui e ver o apartamento decorado. Isso. Aí viu, vai se apaixonar. Aí você não tem como comprovar renda. Eles vão vender pra você sem comprovação de renda, 90 meses, direto com a construtora. 595 é a mensal. E o que você vai pagar por mês, Fernando adiantou aqui, ó. Quanto por mês? 595. Tá ouvindo aí de vez em quando o barulho, outro, durante a gravação? É porque o pessoal tá trabalhando mesmo no prédio. Então o barulhinho, outro, você vai ouvir aqui enquanto tá ouvindo aqui a minha voz é do Fernando. 595 com uma pequena entrada, é isso? Pequeníssima entrada. Pequeníssima, gostei agora. Pequenininha a entrada? Muito pequena. E facilita? Facilita. E você paga direto à construtora? É só vir aqui. Passa aqui e conversa com eles. Olha, plantão todos os dias, das 9h até as 19h, na rua Uruçuca 34. Vendas? Triunfo. Telefone? 2940098. É difícil, Vivian. Vem.